Falando na Rede Globo, para os aposentados, pensionistas do INSS, tem declaração que você não está sabendo ainda sobre o 14º salário, as últimas notícias do 14º salário INSS 2022. Você sabia, e você que já acompanha o nosso canal, aqui já estava entendendo sobre uma carta na manga do presidente Jair Messias Bolsonaro. Então nesse vídeo eu quero que você entenda bem os detalhes, nós vamos falar aqui sobre valores, quem vai ter direito ao 14º salário, como fica toda essa situação dos aposentados, afinal, tem muita gente nessa ansiedade, principalmente se eu vou receber, não vou receber, vai ficar limitado os valores e que carta na manga essa do presidente Jair Messias Bolsonaro, do 14º salário dos aposentados. Queria que você acompanhasse esse vídeo, colocasse a sua opinião aqui sobre esses assuntos, porque aqui você vai receber as notícias muito, muito relevantes sobre esse assunto. Meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e você está na família da João Financeira TV, a maior família de aposentados, pensionistas, beneficiários do BPC Loas e também as pessoas que recebem o Auxílio Brasil. Então se você é uma pessoa que gosta de ter as últimas informações e principalmente, você é uma pessoa que quer fazer acontecer, não aquelas pessoas que ficam esperando as coisas acontecerem, você tem que fazer parte dessa família para você não perder mais dinheiro por falta de informação. E já que está todo mundo se inscrevendo aqui nessa família, se inscreve você também, aperta o botão do inscrever-se, ativa o sininho de notificações, você vai estar ao meu lado aqui todos os dias com as últimas atualizações de todas as notícias que são importantes para você. E como nesse dia de hoje é um assunto que muito está repercutindo, muito está se falando sobre a polêmica do Bolsonaro ontem na Rede Globo, quero mostrar aqui uma declaração em vídeo do próprio governo sobre o 14º salário. Muitas pessoas nem estão sabendo disso, muitas pessoas nem viram esse vídeo. Quero trazer aqui, eu queria que você acompanhasse aqui, entendesse todas as informações que eu quero trazer para você. E para mim, conhecer você que está aí do outro lado, já que você faz parte dessa família, que você quer saber das notícias, coloca aqui no comentário, eu quero conhecer você. Você sempre assiste os nossos vídeos, você é novo ou nova aqui no canal, vai aparecer no nosso telão virtual aqui, ele já vai voltar na nossa tela. Coloca a sua cidade, a sua região e registra o seu comentário. Um comentário polêmico que eu vou trazer as informações agora, mas, afinal, quem vai vencer essas eleições aí? Vai ser Lula ou Bolsonaro? Depois nós vamos contabilizar todos os votos, todas as regiões que estão colocando aqui, porque a gente vê muita coisa na mídia. A gente já não sabe mais no que acreditar e em que acreditar. Algumas pesquisas dizem que um está na frente, outras pesquisas dizem que o outro está na frente. Um fala que um está mentindo e o outro fala que o outro está mentindo. E afinal, gente, você aí não é um robô, não é mesmo? Escreve aí no comentário, eu não sou um robô e coloca quem vai vencer essa eleição, porque aí não tem como dizer que é alguém que está colocando alguma coisa mentirosa, alguma fake news. Eu vou trazer aqui para vocês esse documentário em vídeo do próprio governo falando sobre o 14º salário e quero voltar um pouquinho na história para você contextualizar e entender muito bem todos os detalhes do 14º salário dos aposentados. Mas primeiro nós vamos lá no começo, no plano de governo, inclusive o próprio Paulo Guedes falando também em ajudar propriamente os aposentados e pensamentos. Então não saia desse vídeo, acompanha aqui o que eu quero trazer para você. Eu vou mostrar esses fatos, eu vou mostrar um documento aqui oficial sobre o 14º salário. Eu tenho certeza que você vai gostar de ter assistido esse vídeo. Estou vendo aqui que já está dando muita polêmica aqui no comentário. Daqui a pouco nós vamos ver quem é que vai vencer. Então vai registrando o seu comentário aí e você que quer chamar coisa boa para a sua vida também vai apertando o botão do like. Daqui a pouco nós vamos ver quem é que venceu nessa enquete aqui, se é Lula, se é Bolsonaro, se você não é um robô. Eu vou começar então aqui. Nós vamos falar do plano de governo aqui lá no comecinho do 14º. Nós vamos ver o que repercutiu de tudo isso, quem vai ter direito, como vai funcionar os valores. Então acompanha esse vídeo. Olha lá no comecinho que o Paulo Guedes, o ministro da economia, falou sobre os mais pobres. Você acompanha aí. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o patrimônio que o Estado brasileiro tem e vamos entregar uma parte para os mais pobres e uma parte para reduzir a dívida. Vamos aliviar gerações futuras, de um lado, garantindo justamente que nós liquidamos uma parte dessa dívida e, por outro lado, vamos ajudar os pobres contemporâneos nossos. Vamos pegar esse patrimônio, em vez de ele ficar participando de maracutaia, de aparelhamento político, de caixa 2, de corrupção. Vamos pegar esse patrimônio, vamos dar para os mais pobres. Fundo Brasil, vamos pagar dividendos sociais para os mais frágeis. Eu tenho certeza que a senadora Zenaide vai nos apoiar, porque em vez de ganhar 200... Até aí, tudo bem. João, mas eu já tinha visto ou não tinha visto esse vídeo, também registra, se você tinha acompanhado essa declaração do próprio ministro Paulo Guedes. Só que depois disso, nós tivemos várias polêmicas dentro do governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, assim como vários outros governos tiveram. E eu quero que você entenda muito bem esse vídeo. Eu não estou aqui para falar bem ou para falar mal do governo atual. E muito menos para falar bem ou falar mal dos governos anteriores. Eu quero que você entenda, porque é as suas finanças que vão estar em jogo nesse vídeo. Vou trazer aqui a declaração em vídeo sobre o 14º alário. Vou mostrar um documento oficial para vocês aqui, porque quem está registrando os comentários, gente, é você que está aí do outro lado, gente. Eu quero ver quem é que vai vencer, porque é muita mentira, é muita bagunça que acontece aqui. E eu quero relembrar vocês agora o que é que está acontecendo no atual governo sobre as polêmicas do que é que está sendo pago agora. A gente acompanha aqui comigo para você entender. Eu vou trazer aqui já os detalhes sobre o 14º salário. Nós temos, então, no começo da história do auxílio emergencial, você que já acompanha há algum tempo também, lá no início era em torno de R$200. Só que quando chegou no governo federal esse início da história, que se chamava auxílio emergencial R$250, seria um absurdo. Não dava para pagar, era muito difícil. O NEC já se viu pagar para as pessoas que não estão trabalhando um auxílio. E o que é que aconteceu? Começou sim, foi aprovado o auxílio. Começou pagando R$200, R$250. Foi para R$300 e, daqui a pouco, já estava pagando R$600. Então, muito se mudou, muito se alterou na história, no começo, que todo mundo falava que é impossível. O que eu quero chamar a sua atenção, você já está entendendo, é que eu quero chegar. Não dava para pagar. O auxílio foi pago e muito dinheiro. Inclusive, nós temos aqui também o Bolsa Família, que virou o Auxílio Brasil, aumentou o valor e agora está um valor aí até de R$600 que está pagando, continua pagando. O auxílio caminhoneiro que foi criado agora, o que eu também não tenho nada a conta, eu preciso que você entenda muito bem, está pagando R$1.000. Mas esse mês, ele foi pago R$2.000 por conta de julho e agosto junto. Então, os caminhoneiros também estão recebendo a ajuda do governo federal. E é um auxílio muito justo. Eles também têm dificuldades. os caminhoneiros merecem receber. Quem acha que os caminhoneiros merecem receber também, vai apertando o botão do like, vamos ver se vai fechar o que eu estou falando aqui, olha onde é que eu quero chegar. Nós temos também agora um novo auxílio, que é o auxílio do taxista, está recebendo R$1.000. E esse mês, ele também foi pago R$2.000 por conta de um atraso que aconteceu, muito justo também. Eu acho que eles merecem, eu acho que eles precisam também. E estão conseguindo receber e com muita responsabilidade está sendo pago. Agora, nós temos também o Vale Gás, que está ajudando aí a milhares de BPC Luas, famílias em extrema pobreza, que recebe em torno de R$110 a R$120. Nós temos também o auxílio dos artistas, que durante a pandemia tiveram problemas, e foi pago também o auxílio para os artistas, que perderam seus empregos, na pandemia não conseguiam trabalhar. E aonde eu quero chegar agora, que você vai acompanhar, daqui a pouco eu estou olhando aqui na pessoa da enquete, então vai votando aí, pessoal. Estou acompanhando todos os votos aqui. Quem vai vencer, gente? Vai registrando o seu comentário aqui, que eu quero contextualizar depois, quem é que está ganhando essa enquete aqui do Lula e Bolsonaro. E como eu trago para vocês aqui um documento, eu quero chegar no relatório oficial do 14º salário. Nós vamos colocar na tela, e é onde eu quero trazer, eu quero trazer um vídeo falando sobre esse benefício aí. E olha só, do próprio governo federal falando. Nós temos nesse documento oficial aí do 14º salário, a aprovação dele. E fala sobre a limitação de valores, fala-se sobre de onde vem o dinheiro para pagar o 14º salário. Então fica limitado as pessoas que recebem até dois salários mínimos o pagamento do 14º salário. E a gente fala aqui também que sobre o impacto de pagamento desse 14º salário, a gente fala de um valor entre 42 bilhões de reais que vai ser pago e de onde vem o dinheiro para isso. Gente, isso aqui está completo, esse documento aqui. É um aumento temporário das alíquotas de contribuição social sobre o lucro líquido da CSLL para os setores dos bancos, combustíveis e energia, da onde que vem o dinheiro para pagar. Nós temos também um redirecionamento temporário dos recursos e dividendos arrecadados pela União dos Setores Bancários, que é aqueles lucros que eles têm lá, naquelas reuniões trimestrais que você acompanha já, de quanto cresceu os bancos, que você sabe que são trilionários, nem bilionários são os lucros de bancos, dos combustíveis, dos setores de energia também, e a revogação de algumas isenções fiscais que estão no projeto de lei 3.203 de 2021. E aonde eu estou querendo chegar com isso aqui, gente? A gente tem também uma explicação que somente no setor bancário, parte do escopo da ampliação da CSLL sobre o setor financeiro acredita que seja um impacto de aproximadamente 5 bilhões de reais. E a elevação da CSLL somente sobre a Petrobras deverá trazer aí outros 5,2 bilhões por trimestre, assumido, no caso, assumindo resultados trimestrais semelhantes ao do terceiro trimestre. Então, dinheiro para pagar tem, fontes de recursos tem. E como eu estava aqui contextualizando para você, eu estou olhando a enquete e eu quero mostrar o vídeo agora do próprio governo federal falando sobre o 14º salário, para não dizer que não é eu que estou falando isso aqui para vocês. Eu estou na luta junto com você, porque você faz parte da nossa família. E, aliás, se você ainda não faz parte dessa família, gente, confere aí. Olha se você já apertou o botão do inscrever-se para nós termos mais vitórias. Eu vou mostrar o vídeo agora para vocês aqui, para dizer tudo que eu estou falando aqui tem sentido, tem nexo, tem fundamento, tem credibilidade, tem segurança nas informações que eu estou trazendo aqui para você. E as pessoas que se inscrever agora também, apertando o botão inscrever-se, vai aparecer o nome aqui na tela também. Eu estou muito feliz porque mais de mil pessoas todos os dias estão se inscrevendo na nossa família e vai ser cada vez mais difícil parar a nossa vitória. E quando eu estava em Brasília, eu vou mostrar o vídeo agora para vocês na sequência, quando nós estávamos lutando pelo 14º salário com uma audiência gigantesca. E como eu falo gigantesca é quanto? Aquele dia, nós batemos o recorde de audiência de mais de 20 mil pessoas ao vivo assistindo os nossos canais. Dr. Sandro, que luta pelos aposentados, candidato a deputado federal pelo Estado de Minas Gerais. Nós temos o Milton Dantunes, candidato a deputado federal pela Paraíba, também estava conosco nessa luta também. O Felipe Brito, que vai agora como candidato a deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Antônio Furtado, também, pelo Rio de Janeiro, como deputado federal, estava lá nessa luta. E aí, o que aconteceu? O líder do governo estava próximo quando nós estávamos lá nessa luta. E nós chamamos ele. E aí, a cobra fumou. Nós apertamos com aquela pergunta. Bolsonaro, paga ou não paga o 14º salário? Como que está acontecendo tudo isso? Eu vou mostrar o vídeo agora. E não sai do vídeo, porque depois desse vídeo, eu quero trazer a explicação que você estava esperando sobre o 14º salário. Bota o vídeo aí, produção, e continua votando aí, você que está no comentário, que daqui a pouco nós vamos ver quem é que vai ganhar aí. Olha só. Obviamente que nós somos favoráveis. O presidente Bolsonaro é favorável ao 14º salário para aposentados e pensionistas. A questão que está pegando é a localização de recursos orçamentários e financeiros para que essa proposta seja efetivada. Tenho toda certeza que o presidente Bolsonaro é o maior interessado em colocar, dar guarida e colocar a salvo os aposentados de todo o Brasil. Nós aqui estamos buscando alternativas, como eu disse, buscando saídas efetivas, saídas não populistas, não eleitoreiras, mas saídas responsáveis. O 14º salário para os aposentados. Precisam, merecem, e nós estamos trabalhando, eu pela liderança do governo Bolsonaro aqui na Câmara, estamos trabalhando para que isso seja definitivamente colocado em prática, já que, no momento de crise, os aposentados que precisam conciar remédios, alimentação diferenciada, precisam, neste momento, do amparo do Estado, e nós estamos trabalhando para que esse amparo seja concluído. O presidente Bolsonaro, sensível às questões como essas, ligadas aos aposentados, está trabalhando e tem maior interesse em atender os aposentados e pensionistas no 14º salário. O que pega o embrólio jurídico e fiscal é a questão do orçamento. Nós aprovamos. Como você acompanhou a entrevista aí, deputado Sanderson, inclusive deputado federal do Rio Grande do Sul, líder na Câmara dos Deputados do próprio governo, Jair Messias Bolsonaro, já deu essa declaração. É interesse real. Não fui eu que falei, gente. Eu estava lá como entrevistador, lutando, batalhador junto com vocês. Então, ele disse, é interesse real do presidente Jair Messias Bolsonaro pagar e ajudar os aposentados. Você acompanhou o vídeo ali no começo, é interesse do Paulo Guedes, é interesse do Jair Messias Bolsonaro. Dinheiro para pagar já foi destinado às fontes de recursos. Só que, aonde eu quero chegar para você? Então, eu vi que as pessoas ainda estão votando aqui, a enquete está disputadíssima. Eu vou colocar depois o resultado. Quero contextualizar o final sobre o 14º, que as pessoas estão perguntando isso. O resultado dessa enquete aqui também vai estar. Depois você pesquisa lá. Blog da João Financeira, vai ter as matérias lá também. Vai lá ver, então, o resultado dessa pesquisa aí também, desse vídeo de hoje. E onde é que eu quero chegar em tudo isso? Iludir as pessoas, enganar as pessoas se vai pagar ou não vai pagar o 14º salário. Presta muita atenção. Eu sei que você que está aí do outro lado tem necessidades. Eu sei que você que está aí do outro lado precisa. Você deve ser aposentado. Você deve ser pensionista. Ou você deve ser BP celoso. Ou alguém da família está assistindo para passar essa informação para o aposentado. Nós temos agora poucos dias aí, praticamente um mês e um pouquinho aí para a eleição. E ainda é praticamente legal pagar o 14º salário. Você já acompanhou vários deputados falando, porque já tem a fonte de recursos. Como que pode ser feito para acelerar o processo, porque é uma carta na manga do Bolsonaro. Você sabe disso. Você que está aí do outro lado já não é mais gato novo. Pode ter guardado, como aconteceu em muitas das vezes, quando projetos estavam sendo trabalhados, com repercussão nacional. E o que acontece? Como que um grande personagem se torna um grande curador? Quando se joga álcool na ferida. Mas como assim? O que eu quero explicar para você? Se tudo está previsto, que lá no começo você já entendeu, não dava para pagar. Uma nova cartada. Não dava para pagar também o 14º salário para os aposentados. Um grande curador joga álcool na ferida, dizendo que não dá. Aí dá uma grande dor nas pessoas. Não dá mais. As pessoas ficam desesperadas. E daí aparece uma grande carta na manga, chamado 14º salário dos aposentados. E aí julgo por você. Daí do outro lado, duas respostas para você comentar aqui. Tem dinheiro, o Brasil tem dinheiro para pagar o 14º salário? Você já viu as fontes de recurso. O Brasil tem? A Petrobras tem? Os bancos têm? E a segunda pergunta que eu quero que você responda aqui, o telão vai aparecer aqui. Realmente, quem vai ganhar as eleições? Registra o seu comentário. Eu estou assistindo todos os comentários aqui. Então eu quis contextualizar tudo. Você já entendeu. Tudo que eu trouxe aqui para vocês, argumentado, com fatos verídicos. Eu estive lá em Brasília. Não é um canal aqui que traz as notícias para você. Eu saio daqui para lutar pela sua família. Por isso que eu quero que você esteja aqui nessa família também, lutando junto conosco. Eu vejo vocês aqui, lá no blog da João Financeira. Pesquisa no Google Blog da João Financeira. Vamos ver essa enquete, quem é que venceu. E aqui, do ladinho, eu vou deixar mais alguns vídeos também, para você continuar assistindo aqui no canal. Se você gostou do que eu trouxe aqui para você e dessa nossa luta, deixa o botão do like e compartilha com mais pessoas para elas se unirem na nossa família e trazer muitas vitórias para nós. Que Deus abençoe você e a sua família também. Eu encontro você lá no blog e nos próximos vídeos.